Essa aqui é uma tela mosquiteira, tá vendo? Removível, correndo, as duas correm, tá vendo? Pode tirar, colocar, isso quem faz é a tela jacurinha, teléfono 31, aí ela corre, porque esse lado aqui tem tela, tá vendo? Uma tela fixa e duas de corrente. Então, isso quem faz é a tela jacurinha, o telefone é 319-8772-3364. Porque o pessoal, às vezes, querem abrir a janela, só que a janela é grande, e eles não querem aquelas duas folhas. Aqui você pode olhar que tem uma fixa e essas duas que correm, tá vendo? Quando um encontra, uma encaixa na outra.